Palavras já não me confortam Dos amigos até já cansei Nosso caso de amor foi tão lindo E eu vacilei com você Oh baby As tardes não são mais iguais O tempo passou e eu parei A vontade de ver no teu rosto Só mesmo nas recordações Que não cansam de me torturar Que não param de me consumir Deixa eu fechar teu coração E novamente te amar Daria tudo por você Largaria tudo pra te ter Faria tudo por você Largaria tudo pra te ver Baby As tardes não são mais iguais O tempo passou e eu parei A vontade de ver no teu rosto Só mesmo nas recordações Que não cansam de me torturar Não param de me consumir Deixa eu fechar Deixa eu fechar o teu coração Largaria tudo por você Largaria tudo pra te ver Faria tudo por você Largaria tudo pra te ver Largaria tudo pra te ver O que é isso?